Muito bem, agora nesta unidade 3 nós vamos tratar de um tema que infelizmente vem sendo muito vinculado ultimamente. Trata-se da improbidade administrativa. O tópico refere-se a improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Como estamos aqui numa disciplina de direito administrativo, sobre crimes contra a administração pública, o tópico apenas fará a referência dele para distinguir improbidade administrativa de crime. Vamos recordar que dissemos que há para o agente público um conjunto de regras que pautam a sua conduta. Na verdade, um conjunto de regras e de princípios que determinam as normas de condução da autoridade administrativa no trato com a coisa pública. Falamos em autoridade em sentido amplo, ou seja, qualquer agente público, e eu costumo referenciar de um modo bem simples, do porteiro do prédio público à mais elevada autoridade, todos têm compromisso com um padrão ético, um padrão de probidade dentro da função, competência administrativa. O senso que se tem de moral ou moralidade característica de quem atende aos preceitos morais, este senso não é o senso comum, é um senso de moral jurídica, porque o senso comum de moral, esse que permeia a nossa vida em sociedade, ele é extremamente amplo, subjetivo por demais, o que numa região ou num local possa ser considerado moralidade, moralidade, atenção à moral, em outro local, por outras circunstâncias, pode não ser considerado um ato imoral. Ou seja, a nossa percepção de moral, ela está muito impregnada por uma série de circunstâncias ideológicas, ideologia político-partidária, por exemplo, ideologias religiosas. Há uma série de circunstâncias que podem afetar essa nossa interpretação sobre moral. Isto não serve quando estamos diante do regime jurídico-administrativo. Aqui, o princípio da moralidade, que está inscrito lá no artigo 37, caput da Constituição, ele deve ser considerado como moral jurídica. Ou seja, a moral jurídica, ela agrega o respeito aos postulados da Constituição Federal, as demais regras que compõem o ordenamento jurídico, relembrando que regras é o direito escrito, constando ele na lei em sentido estrito ou nos atos administrativos normativos, e também obediência aos princípios aplicáveis à administração pública. Então, há um padrão de conduta moral, moral jurídica, exigível do servidor público. Quando este padrão de probidade, de moralidade é quebrado, pode ensejar a caracterização da improbidade administrativa. Probidade é igual a honestidade, seriedade, lealdade. Essa palavra lealdade, ela é muito importante, porque notem, todo e qualquer agente que atua em nome do Estado, de qualquer das formas, de modo subordinado ou não, de modo a receber remuneração ou não, todo agente que age em nome do Estado, é exigível dele um padrão de conduta moral, de lealdade para com o interesse público. E as sanções, quando ocorre uma quebra desta lealdade para com o interesse público, elas são extremamente severas, seja no campo da infração civil por improbidade administrativa, seja no campo do crime, nos crimes contra a administração pública. Temos a lei 8.429, barra 92, que estabelece a regulação da improbidade administrativa, fixando quais são os tipos de improbidade, quais atos e condutas irão compor a improbidade administrativa. De outro lado, nós temos os crimes contra a administração pública. Diferem-se, por quê? Porque crime contra a administração pública está tipificado na lei penal e pode ensejar prisão. A lei civil 8.429, 92, que regulamenta a improbidade administrativa, ela tem sanções severas, mas ela não pode impor a prisão de alguém. Mas, nesse instante, é importante entendermos assim, existe uma conduta do agente, apenas uma conduta praticada pelo agente. Ela pode caracterizar improbidade administrativa, e uma vez comprovada essa improbidade, as sanções fixadas na lei de improbidade administrativa, ela pode determinar a condenação por crime contra a administração pública, e pode também, na esfera interna da administração pública, configurar uma infração disciplinar sancionada pelo processo administrativo disciplinar. A mesma conduta, ela pode se espraiar por três sanções distintas, sem que isso caracterize bis em idem. Pois bem, a lei de improbidade administrativa, ela veio para regulamentar o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, que estabelece à Constituição as sanções aplicáveis a quem comete improbidade administrativa. Há três tipos de improbidade administrativa. Como assim tipos? A lei caracteriza três circunstâncias, nos artigos 9, 10 e 11, que, uma vez a conduta do agente desleal de má fé, enquadrando-se naquelas condutas, poderá vir a ser sancionado, se comprovadas essas condutas. São os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, ou seja, o agente público faz uso das suas prerrogativas, da sua competência administrativa, para enriquecer-se ilicitamente. Ou então, pode ser que ocorra a improbidade administrativa, porque o agente público, usando de má fé, ele causa dano ao patrimônio público. Ou ainda, a improbidade administrativa poderá estar caracterizada quando o agente público, ele fere princípios aplicáveis à administração pública. E aí, percebam a gravidade dos princípios para a administração pública. Porque basta que ocorra a ofensa a princípios da administração pública para que ocorra um enquadramento neste tipo da improbidade administrativa. Não precisa gerar enriquecimento ilícito, não precisa causar dano ao patrimônio público. Basta a ofensa a princípios da administração pública e ele poderá vir a ser responsabilizado pela improbidade. Daí, de novo, eu chamo a atenção para a importância dos princípios, o valor normativo dos princípios, pautando a conduta do agente no trato para com a competência pública. Mas é necessário que a gente deixe bastante claro que esta deslealdade, este ato de improbidade administrativa, ele exige má-fé, má-fé do agente. Exige, para alguns desses tipos, a vontade, a intenção de causar um dano, por exemplo, a vontade, a intenção de enriquecer-se às custas da administração pública. Tem que ser aquelas condutas mais graves que atentam, afetam diretamente a essência do interesse público, o núcleo do interesse público. Ou seja, não pode ser qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer circunstância, ainda que gere dano ao patrimônio público, a ensejar a responsabilização por improbidade administrativa. Por quê? Porque as sanções da lei de improbidade administrativa são para casos extremos, casos em que efetivamente fica comprovada a deslealdade e a má-fé do agente público. O prisma do juiz ao condenar, porque a condenação por improbidade administrativa só pode advir de um juiz, o juiz ao condenar, ele tem isso como ponto de partida. Quão grave é esta conduta para a essência do interesse público? Porque as mais das vezes, notem, quando há um ato de improbidade administrativa, afeta uma condição esperada da administração. Ou isso vai afetar a educação, ou vai afetar os transportes, ou vai afetar a saúde pública, ou vai, por quê? Porque desvia dinheiro, porque enriquece, porque usa mal, porque faz mau uso das competências administrativas que o agente possui. E notem, o Estado realiza a sua vontade, que é constitucional, ele, Estado, realiza a sua vontade através deste agente público. É ele quem concretiza. Logo, são extremamente severas as sanções, justamente porque a gravidade da infração civil, que caracteriza a improbidade administrativa. É o texto da Constituição que fixa as sanções por improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos, previsto lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e o ressarcimento, que tem um caráter ressarcitório para a administração pública, a rigor não seria uma sanção. São sanções severas. E eu gosto sempre, nesse tema, quando você estiver fazendo os seus estudos, que você faça esta reflexão. As sanções, e note bem, as sanções por improbidade administrativa, elas não se originam na Lei 8.429, 92, em seu artigo 12. Elas são de índole constitucional. E a gente tem que parar de relativizar texto da Constituição. A Constituição tem uma densidade, uma dimensão normativa maior do que qualquer outra lei. A Constituição tem que ser comparada com o sol. Boa ou não, ela é a Constituição. E é lá que constam as sanções. E se é na Constituição que constam as sanções por ofensas graves ao regime jurídico da administração pública, a Lei 8.429, 93, 92, ela fez o que? Apenas regulamentou o modo de aplicabilidade daquelas sanções, porque a origem é constitucional. Pois bem, com base nessas reflexões, realizem as leituras que foram submetidas aos alunos, vamos nos questionar sobre esses atos de improbidade administrativa, bons estudos, e nos colocamos sempre à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Legenda Adriana Zanotto